Ué, se estás preparado para aquilo que vai ser o momento, o highlight da tua vida, da tua carreira. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que tenho a de ajetar isto. Isto não está nada bem. Não, não, está bom. Pirates and Arms Consumers. É por isso que... Estamos nos vamos ver agora de não. É por isso que metade destes Consumers já não existem. Estes que vamos ver agora da PlayStation. Estes já não. Está a fazer. E então vamos fazer um playthrough de quê? De quê? De quê? Resident Evil. Ah, então a surpresa era deixar-lhe dizer... Ah. Viva futebol. Isso. Viva futebol. As pessoas já devem perceber agora. Olha. Muitas dores. Ele estava a sofrer. Muitas dores. Ele estava a sofrer. Muitas dores. Viste aquele sofrimento? Estou agora ao carregares. Ele vai dizer o... Vai, vai, vai. Claro. Que eu quero ouvir isso. Sim. Ele tem que anunciar... Então vamos fazer um new game. De quê? De quê? De quê? De quê? De quê? De quê? De quê Ice? De quê? Resident Evil. De quê? De quê? Resident Evil. Ah. Vamos ver agora um dos filmes que foi a... Vou jogar com a Jill, claro. Porque a Jill... Claro. Se estás à escolha. É a vida. Tu podes escolher entre um homem e uma mulher. Deves sempre escolher a mulher. Não, ainda por cima. Vou escolher aquela... Pelo que eu sei, ela é loira, não é? E tem assim um crest no peito. E tem assim um fato assim todo... Isso já... Isso é coisa... Isso é muito recente. Mas não é a Jill. É a Jill. É a Jill. Então eu vou jogar com ela por causa disso. Precisamente porque ela é loira. Não. Vai jogar com ela. Era ela loira ali. Porque ela... É uma mulher. Ah, ok. E então agora vamos ver um filme candidato aos Oscars em 98. Em 96. É sim. É o que eu costumo dizer. Valeu pelo esforço. Foi, não foi? Ainda por cima vamos ver a pressão censurada deste filme. É para ti branco. Claro. Na floresta de Raccoon. Olha, olha. Olha o medo já. É apoderado. Ouvi isto? E tu vais ver o que é que aconteceu ao Bravo Team. Eles estão todos vivos. Todos. Principalmente o Kenneth. Bizarre murder. Pizarre murder. Há reportes outlandais de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. Víctimas... O horror! Bravo Team went to the hideout of the group. Olha, STAR significa Special Tactics and Rescue Service. E eles foram enviados... Olha. Olha. Ui. 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 O que é isto? Miedo. Erva? Eu tenho que ter uma coisa. Miedo. Ui. 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 Olha. 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 Olha o Perry. Do Oscar. Completamente de face aqui. E ele... Aqui é bom. Aqui é... E ele é bom. O que estás a dizer? É muito bom. Olha, olha. Só este é que está zangado. A cara de indicação dele. Eu estava a tentar inventar a Schwarzenegger ali. Espera aí, espera aí. Isto é importante agora. Viste aquilo? Viste aquilo? O que era aquilo? Era um monstro. Hey! Come here! O que é que ele encontrou? Não me digas que foi... Uma... Uma mão? Olha agora o cortezinho. Para não mandar a censura. Olha, olha. Pim. Ali aparecia a mão. Descascada. Nem sei imaginar. Ui. O que é que lhe aconteceu? Afinal. O que é que está? Eu estou a perceber. Joseph! O que era aquilo? Pau. Viste o som da pistola do Barry? Sim, sim. A representar a Cole de Python ali. Muito bom. Não! Não! Ui! A emoção. A emoção. Ele estava muito triste. E ele não é que está o gajo que o monstro está... Ah, ok. Está ali, olha. O Godzilla. O Godzilla. O Godzilla. O Godzilla. Versão canina. O que é que eles falam? Jill! Go for that house! E eles agora aqui supostamente separam-se na história. Sim, sim. Porque o Chris separa-se da Jill e a Jill... E a... E a... E a... Jogas com a Jill. O problema disto agora... É que vai dar o cast! Chris Redfield. Muito bom. Isto é ele. Agora há cores. Já... Já não tenho... Mas sabes qual é o problema? É que vai aparecer aqui uma pessoa no cast... Que não entra no... No filme inicial. Barry Burton. E a sua Cole de Python ali. Rebecca Chambers. Gostei muito da participação dela no filme. Olha, e aqui sabes o tipo de sangue do Wesker. É muito importante isto. Para nunca. Resident Evil. Epá, o jogo já estava feito aqui. Por mim já desligava. Eu acho que era isso. Eu por mim já desligava. Eles agora só precisavam de mostrar como é que eles morriam todos. Ou seja, eles escaparam para a mansão... Onde pensavam que era... Seguro. Yeah. Yet. Oh shit. What is this? Wow! What a mansion! Loading? Onde é Chris? Onde é Chris? Captain Wesker, onde é Chris? Oh... Stop it! Don't open that door! But Chris is... Onde é Chris? Onde é? Maybe... It's Chris. Now Jill. Porquê que ele manda a Jill? Porquê? I'm going with... Chris is our old partner, you know? Ok. Let me handle this. Let me handle this. O que é que ele vai fazer? Vai ficar ali? Hum... O Wesker é tramado. Pois é, é. Eu acho que ele... Stay alert! O Wesker depois não tem assim um sotaquezinho british nos outros jogos? Tem, tem. Ele depois ainda vai para a Inglaterra, então já estou a ver. Os famosos loading screens. Vamos ver muitos deles. Supostamente. Olha. Entramos agora num jogo de xadrez. Ah não. É a sala de jantar. Ok, ok. O sangue aqui é verde ou é vermelho? Claro que é vermelho! Ora bem. Epai. Isto basicamente... Temos um menuzinho. Onde eu vou equipar já a minha handgun. Dá para fazer check. E... Dá para fazer check em... 3D! Qual 3DS, qual quê? O problema... Porque depois nos... Nos jogos mais recentes já não dá para fazer check em 3D. Só para ir no Code Veronica, acho mesmo. Sim, sim. Está a dizer? Isto era muito avançado. Isto era muito avançado. Olha para isto. E agora... Vamos explorar aqui um bocadinho isto. Ela está a ser muito simpática. Porque aquilo devia ser a picture... Of an ugly woman. Pois, ugly. Não é só de uma mulher. Mas só que ela é mulher então tem que ser compatriota. Grandfather, logo... Porquê que isto está a 3D? Não me digas que isto depois vai me... Não, não é. Não vais precisar de empurrar isso? Nunca. Ora bem. What? What is this? What is this? What is it? What is it? Blood. Ui. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Porquê que eles fazem sempre isto? Está bem que é de gelo? Hope this is not Christ's blood. Como é que ele vai examinar o sangue agora? O mesmo? O que é que ele vai fazer para estar a examinar o sangue? Sabe qual é a minha teoria? Ele vai utilizar as táticas da Terminatrix no Terminator 3. E vai chupar o sangue e saber se não... Não. Olha, está aqui um emblema. Will you take the ammo? Não, não. Quero que não. Quero que eu coloquei isto para alguma coisa. Preciso disto para ele. Não, não. Não vais apanhar isto para já. É só mais logo quando quiseres abrir uma porta. Nunca precisarei daquilo. Ainda por cima estava a abrir de todo o emblema. Achas que eu preciso daquilo? Olha, vou por aqui. Só para explorar para ser diferente. Eu acho que é mesmo por aí que tens que ir. Será? Ou então... Olha, vou por ali? Claro que não. Vou por aqui. Deixa eu ver o que é que vai acontecer aqui. Vou ver se está aqui o meu amigo. Vou mostrar. É o Chris? Está tão amigo? O que tens a fazer? Quem é este? Ui! Oh não! E agora? Não! Loading? Espera aí que o zombi está a pensar... Não! O zombi! É melhor matá-lo, não? Se calhar é. Morre zombi! Já foi? Não! Morre! O bicho! Ele não morre! Ele não morre! Já foi? Victory Dance! Olha... Estás a ver onde estávamos à procura da Bravo Team, certo? Sim, sim. Ops! Ele se tornou a mirror shadow de seu antigo. O que significa que... Podemos roubar-lhe as balas! Ele não está lá a fazer nada! Vamos a estar morto! Tira-lhe tudo! Tira-lhe tudo! Tira-lhe a Barroca! Queres que eu lhe tire tudo? Pronto, eu tiro-lhe tudo! Ou então mais 15 balas, dá jeito! Eu sou mais chumal, aquele zombi demorou um bocado a matar porque ele geralmente morre à primeira. Sim, sim. Não, a primeira, mas... Demora... Demora... Dá para ir três tiros e já... Olha, boa! E como é que se faz o white shot? Porque estás a apontar e, de vez em quando, a apontar para cima e faz o tipo white shot. Dá, mas... White shot... Isto é para os corvos, basicamente. Mas o white shot usas com a shotgun. E ir ao spoiler, eu não vou dizer que vamos apanhar uma shotgun neste jogo. É melhor ir dizer ao Barry o que aconteceu, não é? Acho que sim. E não explorar o jogo. É melhor. Vamos ter com o Barry. Porque ele não está a examinar o sangue. Pode ser do Chris. Barry? Barry, para onde é que estás a olhar, pá? Mas é uma tia zombi! O que é que vem aí? Cuidado! É um monstro! Deixe-me cuidar disso. Eu não acredito. Eu não acredito. É porque é um relógio sempre a tocar. É mais interessante ouvir o relógio aqui neste lugar. O que é? Está-se a rir o sacando ainda por cima. Kenneth foi morto também. Talvez por esta criatura. Talvez. De qualquer forma, vamos reportar isto ao Wesker. É melhor que ele ficou ali na entrada. E ainda lá está. Sabias? Claro. Olha, e agora? O zombi está aqui morto. E o sangue está aqui. E quando sairmos da sala, só o sangue vai continuar aqui. Mais nada. Porque os zombis voltam a aparecer. Olha, olha. Muito importante isto. Tens nada que tem inside. E sabes o que mais? Nunca há de ter alguma coisa a ver. Pois não. Porque aquilo não é 3D. Pois é. Aqui não é 3D. Agora vamos falar com o Wesker. Ele ainda está aqui à nossa espera. E depois dar a volta... Não. Tem de dar a volta para o Wesker. E depois dar a volta para o Wesker. Está bem. Mas posso ir lá fora a espretar, não? Deixa-me ir lá fora procurar pelo Wesker. De certeza que ele está lá fora. Hey Wesker! What the fucker? Eu acho muito bem... Acho muito bem ele ter aberto a porta e ele ter aparecido. Holy... E depois ele conseguir fechar outra vez a porta facilmente. Não. E a cabeça dele faz clipping pela porta. Pera bem. Deixa-me procurar pelo Wesker. Deixa-me ver se ele está aqui atrás deste pilar. Olha... Olha... Não está aqui o Wesker. E... 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 Run, Jill, run! Olha... Oh, Barry. Não encontrei nada. A dog? Nothing. Mentirosa. What is this all about? I can't figure it out at all. Oh... Beats me too. Mas precisava de muitos anos. Now it's time of Wesker to disappear. I don't know what's going on. Well... It can't be helped. I want to search for myself. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And... Jill... Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. A partir de agora... Master of unlocking. We call Jill Master of unlocking. Thanks. Maybe I'll need it. Maybe you will. In like the fucking next 10 seconds. Maybe. I don't... If something happens, let's meet up in this hall. Why? O quê? Tipo... Não? This time I'll be there. Hum... 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 Então não. Porque é que o Barry está aí para aquele lado? Ele manda-nos para o lado oposto da sala onde ele vai. Supostamente... Claro que é aqui. Ah, não. Espera. Tenho medo dos cães. Mas é por aqui. É melhor ir por aqui, não é? Claro. Acho que sim. O problema disto... Ele voltou ao menos. É que o Barry voltou para trás. Mas eu acho... Ui, a música. Olha, estamos numa sala com muitos quadros. Estes quadros fazem alguma coisa? Nada. Mas olha aqui. Eu reparei num promenor. É que ela, ao bocado, disse. O que é que ela disse naquele quadro? Dejambi, meu amor. Eu vou dizer isso que era a Preti. Esta é de Jambi. Não, mas Preti está aqui. Ou seja... A outra para ela era uma mulher completamente normal. Olha, eu acho que vou... Eu acho que vou puxar isto... Opa, só porque me apetece. Eu acho que convém. Até por... Para veres melhor daí de cima. Sim, é mesmo isso. Olha, estava aqui um mapa. Um mapa de primeiro andar. Ui. Não me digas que eu vou usar este mapa muitas vezes. Olha, nós estamos naquele quadradinho vermelho. O que significa que ainda há muito para fazer. Ui. 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 Ou seja, nunca mais vou precisar de já estes casados na vida. Olha, está aqui uma coisa escondida. Ui. 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 Olha! Olha o zombie. Ele está a dormir. Aaaaaaaaah. Ele está a dormir. E dedo. E dedo. E dedo. E tudo isto só para quê? Para o incrível. Para ir buscar alguma coisa para gravar. Já mesmo. E agora por causa desta palhaçada posso ter ficado em amarelo. A bala lá. Oh, you... You! Ora bem, o que é que eu fiz até agora? Nada. Este é o tempo, foi o que foi. Não há nada para fazer aqui. Se calhar vou por aqui, o que dizes? Eu acho que é o mais... Olha, o que é que o baile nos deu? Um lockpick, não foi? Um lockpick. You have used lockpick. Ora bem mais. Master of Unlocking. E agora vou muito calnamente por este corredor. Porque já estou a ficar muito chateado. E porque não vai acontecer nada? Achas que vai acontecer alguma coisa? Alguma vez acontecia alguma coisa neste jogo? Nunca... Oh, não! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Meu Deus! Olha o tempo que há alguma hora abrir a porta. Os cães já estão sumidos. Close-up alert! Oh, shit! Ei, Jill. Ei, Jill. Olha, eu acho que está na altura de matar os cães. Vais já matá-los? Pita! Por favor, Não veja isso. Porque eu vou matar os cães. Os cães. Os cães. Os cães. Os cães. Os cães. Eu vou matar os cães. 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 Hum... Olha, apetece-me fazer arrumações aqui em casa. Eu acho que é muito bom os objetos que podes mexer estarem a 3D. Oi! Estava aqui... Tu consegue reparar nisso? Estás a ver? Se calhar que este tem mais balas do que as apanhei, mas pronto. Enfim. Vamos continuar a explorar a nossa mansãozinha? Eu sempre que joguei isto, nunca empurrei aquele armário. Não. E está lá outro para empurrar, mas acho que não tem nada a provar. Mas também nunca matei os cães. Oh! Close-up alert! Mas porquê? Porque não faz sentido matar os cães ali. Para de andar aos asses, para desviar. E porque depois, mais tarde, se calhar os cães vão sair dali. Mesmo que eles ficassem lá livres. Hum... Para substituir por... Olha, tem aqui uma porta, mas eu não apetecei por esta porta agora. Ah, agora é. Mas o que é que me apetece fazer agora? Ir à casa de banho. Vamos lá. Vamos embora? Vamos embora. Mas... no jogo? Também me apetece ir à casa de banho. Será que... No jogo, certo? Olha! Ei, estamos a decidir ir à casa de banho. Pessoal, não olhem agora. Ah, not gonna happen. E pronto. Não é aqui que aparece o... Não... O zombie ali no espelho. Não... Não... Mais à frente. Não é? Vai acontecer isso? Não, nunca. Pelo espelho? Olha. Está aqui um quadro. Ei, eu não posso observar este quadro. E não é domicível. E dizia outro quadro. E o problema é que nem posso observar este quadro. É porque a pessoa que tem esta casa tem uns corredores, mil finicos, mas está cheia de quadros. Mesmo? Olha. Vou por esta porta. É melhor, não é? E não. Esta porta não está a 3D. Ah, vou continuar a visitar a mansão. O Barry disse para eu explorar a... Epá, esta sala é um bocado esquisita. Eu acho. Eu acho que sim. Espero nunca ter de fazer nada. É aqui. Bem, vou visitar aqui esta casa agora. Este quartinho. Hum... Epá, é bonito isto. Um tapestry. Hum, nada de especial. Ui! O que é isto? Um shotgun. Do want, do want. Eu acho que era de bom grado para pegar as medas. Of course. Of course I want a fucking shotgun. Ah, whatever. Você está a dizer que não aconteceu nada? Achas mesmo que aconteceria alguma coisa? O que ele já fez barulho e foi para cima, mas... Eu acho que agora... Acho que estás melhor agora. Mas é embora. E vou usar a minha shotgun. Vamos voltar àquela sala quadrada sem nada lá dentro. Vamos lá, então. O que está a acontecer? Isto é fácil, emotivo. Vou morrer aqui. Não, não sei ir pela porta. Vou para trás e vou pôr a shotgun lá no sítio. Não! Oh shit, eu vou morrer! Oh fuck! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Eu acho que era a minha maneira de lidar com essa situação. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. I'm panicking! I'm panicking! Hey, what's going on? Oh shit, Jill. Really? O que é Jill? Overy! Is that you, Jill? Eu estava... Oh, Barry! Help me, please! The door won't open! Quick! Ah, não! Ah, Barry! Ah, está bem. Oh, Barry! Por amor de Deus! Eu estou a morrer! Corre, Jill! Corre! Corre, Jill! Olha agora a força do run. Wow! Olha a rapidez da Jill. Ela evolui muito ao longo dos anos. É muito bem! E ele deu um bique aí. Oh, Barry! Tu não te queres... Tu acabas de pegar numa chá de te ganho! Tu queres levantar com a porta! Um momento de silencio. Depois de ouvirmos estas míticas palavras. Pois é, Jill Sandwich. Tens toda a razão. Oh, fuck you, Barry. Viste a lavelar da segunda, não obstante? Claro que não vai acontecer nada. Oh, Jill Sandwich. Master of Unlocking. E cortei agora ali a panazinha. Thank you, Barry. Yeah, yeah. Vem embora outra vez! Tens X-Mac ainda muito? Mas, por causa disso, ganhamos uma... Chocan! Oh, yes! Uma Remington M87-0! Muito bom! Muito bom! Mas eu não preciso deste para nada. Ora bem. O Barry foi-se embora. Vou continuar o meu caminho. Estou quase a chegar ao meu primeiro save point! Para... Olha um zombie! Vou matá-lo! Não vou nada! Estes zombies são um bocado lentos. Ui! Ui! Não vou nada! Ai, que ele ia-me apanhando agora. Vou entrar nesta sala para fugir do zombie. Pronto. Eu percebo a ideia de desloadings assim, a ser engraçados. Mas, se ele demorasse assim, tanto a abrir as coisas... Ui! Que susto agora! Ou não. Olha. E eu tinha cuidado, se fosse a ti. O título é... Give me a peaceful sleep. Ou seja, nós temos aqui o nosso primeiro puzzlezinho. Muitos quadros. Um picture of a tire of my little age man. Claro que não! Porquê? Porque nestes quadros... Olha... Aqueles corvos me inspiram muito a confiar. E porquê que a pessoa tinha corvos dentro de casa, meu? Esta coisa está assombrada. Está completamente assombrada agora. E os corvos... Os corvos nem têm culpa de serem passeirinhos assustadores. Coitadinhos. Eles são... Olha... Eu agora tenho de fazer um puzzlezinho aqui. Oh, não. Já carregaste? Já entendem. Espera, espera. Esqueçámos isto. É assim. Eu basicamente, ali na parte dos quadros, tenho de escolher... Quartos pela ordem. Pela ordem. Desde o mais pequenino até ao velhote. Até à... The cradle... From cradle... Oh, não! Oh, não! From cradle to the grave. Para quê? Não sei. Mas tem de ser. Eu acho que devia ter lido isto há louros, para eu saber como é que vou fazer este puzzle. Mas... Tenho de procurar o Infant. Deve ser este. Pois, deve ser. Sim. E agora? Tenho de procurar o Infant. Era o Infant que eu estava a procurar agora. Não. Não quero o Young Man. Não. No thanks. Quero este. Quero este. Quero este. Sim. Claro que quero pressionar. E agora? Estou a procurar daquilo? Um Young Man! Não! Não. Não, não. Um Lovely Boy! Quero um Lovely Boy! Que é que eu queria querer um Young Man! Sim! Claro que quero! E agora eu quero um Young Man! Estava aqui um Young Man que eu vi, olha ele! Viste? E agora queres assim um homem meio idade? É, olha eu acho que tinha visto um bocado. Vindo por cima. Eu acho que eu tinha visto. Já viste? Ele de young man passa para a tire de mill age man. E agora é um old man. Acho muito bem esse. Olha, muito bem visto, realmente. É o mais lógico. Estou à procura do old man, não é? Onde é que está o old man? Claro que tem de estar no fim do corredor. Olha ali, o pai natal. Mas tens tempo a fugir. Até o pai natal faz parte do... Dê-me a peça de morte? Eu te dei a peça de morte porque eu vi a tua vida. Estava correndo por seus olhos. Ui! Will you take the Stank Crest? O que é isto? Meu Deus! Parece que tem uma carinha no meio da estrela. É, uma carinha. Tem mesmo uma carinha. Que medo! E agora? Só para o anticlimático. Ia te correr mal, é grave? Não te vias meter com os corvos. Ah, fucking corvos. Gross. E agora? O que eu vou fazer? É eu vou fugir dos zombies! Enganei-me. Não era esta à porta. Eu não sabia. É a primeira vez que estou andando por esta mansão. Ok, agora acho que me zanguei e vou começar a matar zombies. Olhas mesmo tu? Estás morto zombie? Eu acho que não. Não. Oh, oh! Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Não é? Você não é boa uma ervinha? Não é boa. Olha. Vou usar agora. O que é que eu vou para usar? Vou para usar a minha faca. Para que é que eu precisar de uma faca? E isto, também tipo, foi só pela emulsão de conseguir uma shotgun. Eu não preciso de uma shotgun. Pelo menos para já. Sim. E então? E a minha ervinha? Também preciso lá de uma ervinha para aqui. Preciso agora de ervinhas. E o spray o que é que é? O spray cura-te a energia toda. A ervinha não te cura a energia toda. Só te cura um bocadinho da energia. Olha. Tem aqui isto também. O que é isto? Um chemical? Ah, pera. Eu não tinha lido. Um chemical? Se calhar vou precisar disto. Se calhar é melhor levar, digo eu. Deixa-me combinar tudo para ficar tudo direitinho. Ok, ok, ok. Epá. Já agora mais um increment não fazia nada mal. Sim. Por que não? Meu primeiro save. Parece que diz Pedro ali na máquina. Claro que diz Pedro. Estás aqui comigo. Esta máquina... Ui, viste isto? Esta máquina faz muito barulho. E haverámos de continuar isto numa próxima encarnação. Tchau! 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 Tchau!